Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou num sítio diferente, como vocês podem ver, porque hoje vou-vos mostrar a minha workout routine. Eu espero imenso que gostem, não se esqueçam de deixar o vosso posto, de subscrever o canal e de ativar o sininho das notificações para não perderem mais nenhum vídeo. E agora sim, vamos passar para a minha workout routine. Desde já quero só avisar que eu estou a treinar para ir fazer a meia-maratona em outubro. E eu estou num projeto que é as Mulheres Inspiracionais, que eu vou deixar aqui o link para vocês explicarem a parte de tudo, para antes passarem a conhecer e também para seguirem todo o nosso percurso até irmos fazer este grande desafio. Só um bocado de vento. Preciso que o vento pare! Portanto, todo o meu treino em preparação para esta grande prova. Basicamente o que eu faço é treinar todos os dias da semana. Está bem vindo! Sendo que à segunda-feira faço um treino funcional mais uma corrida de 3 km. À terça-feira faço uma corrida. À quarta-feira estou com o Correiro Lisboa também fazer uma corrida em Outubelas. À quinta-feira passo novamente outra corrida. E à sexta-feira faço uma pequena corrida mais este treino funcional. Portanto, hoje vou partilhar quais os exercícios que eu costumo fazer para o meu treino funcional. O primeiro exercício que eu faço é os agachamentos sendo que eu faço 10 agachamentos e 2 séries. Depois dos agachamentos faço então para os lounges sendo que faço novamente 10 agachamentos e 2 séries. Após isto faço este exercício durante 30 segundos em 2 séries. Depois passo para este exercício sendo que faço novamente 10 vezes e 2 séries. Passo então para a elevação da bacia em que faço novamente 10 vezes e 2 séries. Depois passo para a prancha em que fico 30 segundos 2 vezes. Seguida faço este exercício em que basicamente temos que apresentar o abdominal e os glúteos e elevo os meus joelhos. Faço cerca de 30 segundos e depois repito novamente. Faço cerca de 30 segundos. Faço cerca de 30 segundos em que feito E foi este o vídeo, espero imenso que tenham gostado, quero apenas avisar que estou a ser seguida por uma PT, portanto estes exercícios são adequados para mim e para o meu objetivo e podem não ser os melhores para vocês, portanto se tiverem essa disponibilidade consultem também, eu vou deixar o Instagram da minha PT aqui em baixo na caixa de descrição para caso vocês queiram saber e pronto, esperem-me se tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like se gostem e de subscrever o canal e também de ativar o sininho das notificações e vemo-vos no próximo vídeo, tchau!